Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Camila Lourdes Pra gravar o desafio ABC Como é que funciona? Desafio do ABC A gente vai ter uma ajuda aqui Da Oi, da nossa produção Ele vai passar um tema pra gente e a gente tem Que começar com as letras Começar com as frases com a letra do ABC É, exatamente. Vocês são um casal Que vão ter uma briga no meio de uma festa E vai começar com a letra P Camila, mano. Estou muito brava com você Você me traiu aqui nessa festa Queijo. Era o cara que fazia queijo Eu amo queijo. E ele vendia queijo Risada pra você Saudável ele era também E eu falei, eu preciso te pegar ele Entendeu? Mas eu... Desculpa Tipo, eu não doei Então você está falando que eu grito com você? É isso? Viado Wesley Safadão Está tocando ali e você está brigando comigo É isso mesmo? Xuxa e os seus baixinhos Não sei mais Yes, meu Deus A Xuxa vai cantar depois do Wesley Safadão Adoro Zorra Total Ah, mentira Que eles vão vir aqui Eu amo Zorra Total Sério? Birra do Nene Cara, você é um doente Doido, né? Bacana, né? É, né? Você é muito estranho, cara Você fala os três na vez Você não estou te entendendo Fia Vamos conversar direito Que quem não está entendendo é você Gatinho Eu quero terminar com você Já que... Já traí você, entendeu? Você veio terminar E eu virei o jogo Agora eu vou terminar Hoje É hoje É hoje Idiota mesmo, né? Jacu Caca, 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 caca A primeira história ficou louca Eu falei da birra do Nene Porque tem meu irmão ali Dá oi, Tatá Dá oi Ai, você gosta linda Ele está ali E eu falei da birra do Nene Falei umas coisas nada a ver Mas enfim, não importa Tema 2 Férias na Disney Boa Ah, em breve Disney Não podemos falar nada Com a letra D de Disney Disney Amou Partiu pra Disney Bate É, vamos, mano Partiu, bem Fato que vai ser surreal, né? Gótico também Bem gótico Hoje eu só quero que o dia termine bem Ih, você é moanta, mano Jacu Mas eu só sei que vamos aprontar muito na Disney, cara Nossa Caô, velho Caô Luminária É o que eu quero comprar lá Luminária Não sei Eu acho que estou chique, sabe? Mousse de maracujá Eu quero comprar muito a mousse lá, velho Não Não Nem ruim Cara, você tem razão Muito ruim, mousse Luminária que está dando mesmo Para, né? Você não vai comprar a mesma luminária que eu, né? Porque PF, eu vou comprar todas Queijo Vou comprar aqui Ração, ração Trazer ração dos Estados Unidos é o que há no momento Nossa Sabe? Dizem que o cachorro aprende inglês com ração dos Estados Unidos Sério? Nossa Tem que ver Não trouxe esses tipos de Portugal E estou falando português? Dois bêbados discutindo quem aguenta beber mais T de Tata Tá tudo bem aí, parceiro? Parece que você não sabe beber, né? Estou meio tonto Vixe, sai daqui, menino Ah, não tem que encostar em mim, não Não sabe beber? Ah, mano, olha o Wesley Safadão ali, mano Tô ouvindo vários, olha Chispa Você fica bebendo e vendo as coisas Nada a ver Sério, velho Você não aguenta nada Eu vou beber o seu, o meu Nosso canal O seu, o meu, nosso canal E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa nos comentários Todas as três histórias Você achou mais legal Se você gostou, deixa seu like Record de like 40 mil Boa, 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 boa Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal da Kans Tá aqui embaixo na descrição Minas redes sociais estão aqui Passando aqui E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É nóis Tchau, gente Tchau